Todo mundo tem seus dias Querendo sim e tendo não Mas sempre que pensar na vida Procura ter satisfação Qual é o certo? De concreto só o meu coração Todo mundo busca um guia Pra lhe dizer sim ou não Mas encontro em cada esquina O universo que tenta são, 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 são Que é correto Segue frente com seu coração E por que não? Sei que tudo que me despega Mexe e dá numa paixão Sabe, tudo tem hora certa Saber, ouvir, pedir perdão Quem sabe ter mais de um coração É por ter paz no coração Todo mundo tem seus dias Querendo sim e tendo não Mas sempre que pensar na vida Procura ter satisfação Qual é o certo? De concreto só o meu coração Sei que tudo que me desperta Mexe e dá numa paixão Sabe, tudo vem na hora certa Saber, ouvir, pedir perdão Quem sabe ter mais de um coração Mais de um coração É por ter paz no coração É verdade pensar que o mundo foi feito pra você Só você não vê Cale todo mundo Faça, dança, lance o jeito de viver Não culpe o mundo Olhe no fundo A solução tá dentro de você Até a próxima E aí E aí Você também